Música Fala ai galera, estamos aqui voltando com mais um vídeo Essa semana acabou saindo muito vídeo de unboxing que eu sei Mas esse, como vocês podem ver pelo título, vale a pena, é especial Como vocês podem saber, eu estou ali com minha namorada Troquei de sexo, de gosto Esse aqui é meu vizinho, vou deixar ai na descrição do canal dele, galera Ele tem um canal de magic, vai me auxiliar aqui no unboxing do The Witcher Motherfucker Hearts of Stone É isso ai Joe, manda ver ai cara Ai galera, como eu sou o Lord of Cards né Caralho, que cara alto, véi Pega esse bíceps aqui ó Que bíceps porra, é a camisa na frente, não dá pra ver porra nenhuma Caralho, você está me encandeando Ei porra, cuidado pra não encandear e tu corta a embalagem, tá é? Vamos lá galera, ó Caralho Isso ai pessoal Segura ai esse menino, vai Segura ai Joe Já pensou, o cara pega assim e cai por baixo, tá errado? Caralho, olha a caixa que vem dentro, véi Imagina, ele não vê o jogo, só vê o guento, tá errado? Mas o que vem é um código, tá errado? Bom galera, como já devem ter visto ai pela internet A caixinha pra guardar os baralhos, ó Alguma espécie de papelão ai duro A caixa é o bicho Pronto galera Senta ai porra, vamos Vamos ficar juntos aqui na sua cama Ai, que gostoso cara Ah tu tava abrindo já foi É, tava abrindo Câmera lenta E ai Joe, o que que você está vendo? Eu tô vendo a caixa Porra, tô no Calma, essa daqui é a principal Aliás Essa daqui é a principal Cara, isso aqui é um guia do jogo galera Tá em inglês aqui Porra, eu achei que estaria em português Mas enfim, isso aqui não é problema pra ler Eu só espero que as cartas estejam em português Mas também se não tiver Caralho, poliglota Foda-se O importante é ter aqui, ó Meu Deus Bom galera, aqui tá o Panfletozinho do Hearts of Stone Atrás aqui, como eu tô vendo aqui Deixa eu tampar aqui, né Vem um códigozinho aqui pra download do jogo Ele agradece pela compra Aqui tá tudo em português mesmo Ensina como resgatar o código E bom, dá outras informações Mas vamos para o que importa, né Agora as cartas Meu Deus do céu Esse jogo é do Satan Olha aí galera Bom, o primeiro A primeira carta aqui do outro é o Avalak Que é um herói, né Como todos sabem aí do The Witcher 3 E quem não sabe eu também não vou falar Porque pode dar spoiler Mas esse deck aqui no caso Vocês podem ver É o Scoia-Tel Na verdade não dá pra ver, né Porque atrás não dá pra ver Aliás Merda, dá pra ver Ali tá escrito Scoia-Tel Isso aqui ele vem dizendo Dá uma introduçãozinha Aos tipos de cartas Que contém no deck Deve ser tipo um guiazinho, né Aqui esse outro Nós temos o deck dos monstros Do caralho, véi Bom galera Aqui ó Dá pra ver a traseira É um carro, tá errado Que nós podemos ver A parte de trás do deck Muito foda, véi E bom galera Já adianto pra vocês Que provavelmente A outra DLC que vai lançar A Blood and Wine Eu também vou comprar E vou ter então Todos os decks E provavelmente Vou estar trazendo um box Aqui pra vocês também Aqui ele vem Com um papelzinho Com um marcador de vidas E esse outro aqui de baixo Eu não sei o que danado é, véi Esse aqui que estou mostrando agora Mas o de cima é das vidasinhas E aqui a gente tem o fundo da caixa Essa porra aqui Era pra estar em pé Mas não tá Cara, é que eu fiquei Tipo, cadê o jogo Mas é tipo É um código pra você baixar, né Com certeza, Joe Eu sou burro Então aqui ó Nós temos um lugarzinho Pra guardar as cartas Pra guardar as fichas Esse dois aqui de baixo Eu não sei o que é Eu vou procurar saber Mas bem Vamos abrir aí o deck, Joe Tira o plásticozinho aí Tira o Joe Essa parte, hein Nossa Por onde eu começo? Cara, é que nem Biscoito, tá errado? Tem um bagunzinho pequenininho Pra tu puxar por aqui Peraí Aqui, ó Aonde? Tá vendo que tem uma fitazinha aqui Deixa eu mostrar aqui, ó Mais fininha, tá errada Aí tu puxa por ela Tem que procurar por onde que tira Aqui, ó Aqui, ó Tem uma alcinha aqui Que nem tirando embalagem de camisinha Que camisinha quebra assim, porra? Aí, galera Pegamos já um cara que não transou Eu sou fixe, hein Vamos passar aqui, ó Caralho, deixa eu ver o cheiro Caralho, é o cheiro de Magic, velho Na moral, sério, sério Cheira Cara, é mesmo, hein Caralho, não é que tem essa fábrica de perfume, né Bota aqui assim Tipo, bota nesse ângulo aqui E vai passando aqui pra mostrar, Joe Agora de forma rápida Não vamos ficar lendo em nada, não E a Julio tem que chupar, hein Pô, vamos jogar fora, velho Um monte de figurinha repetida Figurinha foda, tá ligado? Ó, nesse deck também temos aí a Valar Que vai passar mais rápido, Joe Névoa, névoa, névoa Fetulho É... Um arpia Siri Tempo claro Puta que pariu Como podemos ver aqui, ó A carta tá em inglês mesmo Mas foda-se Quem jogou o jogo aí já sabe Tem essas cartas de cor Cocatriz Esse aí eu esqueci o nome Vai passando São as três bruxas aí, ó Esse aí Dandelion Isca Que é essa carta aí Esse aí é o Draug Esse aí é o... Tu passou muito rápido Não deu tempo de ler É o Elemental da Terra Esse aí é um cara do jogo Esse aí é um cara do jogo É muito bom Tem umas aranhas que tem Demônio Elemental do Fogo Esse aí eu não sei Vai passando Eu não vou ficar lendo não Tá ligado Carta Volta, volta, volta Ele O cara Geralt de Rivian Pelo menos todos os decks Vão ter os personagens principais Nível 15, né É foda Cara, é cheira Que eu tô com vontade De comer tuas cartas, velho Cara, é muita carta, velho Tipo, na embalagem Aqui Deixa eu mostrar aqui pra vocês Peraí, peraí Deixa eu terminar o deck, cara Vai porra Vuuu Passa abaixo Tem triste também No deck de monstros, velho Vezemir Tem muita carta E Enfer Pelo visto Todos os personagens principais Estão em todos os decks Provavelmente Essa aí é a carta de líder Né Eredin Como eu... Deixa eu ver se eu consigo mostrar Aqui pra vocês É... 150 cartas de jogo Então Devem ter 154 Devem ter 77 cartas Em cada deck É 77 aqui Não, obrigado Eu vou usar 77 Né Você pode fazer um deck E tirar as outras Ficada como um sideboard Sei lá É Aqui Deve ser pro outro lado Não Não, tá Não, pra cá É Esse aí veio o meu colado Assim Calma, cara Assim vai Isso são cartas, cara Isso é uma vida Meu irmão, pega a tesoura aí Dá uma furadinha aí mesmo Aqui, quer dizer, tem... Agora Vai Agora, agora não Fura ali e corta a porra já É Cara, esse bagulho me arranhou Veio Do marcador de vidas ali Bizarro Taca porra Cara, feio com navalha foi Pronto aí Meu Deus Meu Deus, eu tirei a tampa E agora Como é pra vir Pera aí Vai ter que ser rasgando mesmo Pô, vai Previado Ah Meu Deus Eu sou Ai, gente Esse cara é muito grosso Calma, porra Vai passando aí, John Porque a bateria tá acabando O cara aí Vamos lá, gente Não temos muito tempo Esse é o deck do Skotel Que é a sociedade Que fica à margem Da sociedade São os anões Elfos, etc O melhor deck Pra mim Porra, o melhor deck É o do gênero do norte Dandelion Como eu disse mesmo Devem ter todos os personagens principais Em todos os decks, né Até porque todos os personagens principais São em cima do muro Porra, o Skotel pagou a gente Pra gente fazer Pra falar bom deles, né, cara Eles vão fuder a gente, cara Geralt ali também Se vocês puderem ver É, esse mesmo Todos os Personagens principais Devem estar em todos os decks E Orwef E Orwef é foda Porque só apareceu no 2 Vai, não, não E Orwef não era esse, não E Orwef só apareceu no 2, velho Não apareceu no 3 Primeiro não que eu lembro Trish Vezemi Yennefer Isso aí já é a carta de líder Bom, galera Aqui, ó Nesse deck Veio justamente Eu mostrando Umas cartas aqui Com dicas De cada deck Cartas de É Habilidades únicas De cartas Não Habilidades de unidades Sei lá Essa porra aqui Mas enfim É explicando as habilidades De cada carta De acordo com o símbolo Aqui Tipo Monster Spy Aí do outro lado aqui Traz que tá O resto das habilidades É habilidade pra caralho São vários tipos Tem o que? Tem 7 aqui desse lado 7 bolinhas E desse lado aqui Tem 8 Então são 15 habilidades Diferentes Essa bolinha daí Isso aqui são os marcadores De vida Quando você ganha no jogo É como se um cristal Desse quebrasse E esses dois aqui Debaixo Eu ainda vou procurar saber Bom, galera Essa daqui Foi a edição Hearts of Stone Do The Witcher 3 Edição do PS4 Apesar de que Todas as edições São iguais, né? Vem com o mesmo baralho E tudo mais E logo menos Quando lançar a edição Blood and Wine Eu vou tá comprando também Se Deus quiser E vou tá trazendo Um box aqui pra vocês Muito obrigado Pela visualização, galera E eu vou deixar aqui O canal do meu vizinho Na descrição do meu canal O canal de Magic Agora que tá começando Se vocês curtirem Acompanha também Que o cara saca Ele entende muito Das táticas de Magic Mas de jogar Eu ganho sempre dele Mas é isso aí, galera Muito obrigado Pra sua visualização E por favor Deixe sua avaliação do vídeo Até a próxima